Oi pessoal, começando aqui mais um vídeo pra vocês, mais um vídeo de indicações conforme o prometido E o vídeo de hoje tá super interessante porque a gente trouxe filmes que eu tenho certeza que a maioria de vocês não assistiu Filmes que foram indicados pra gente, indicados secretamente Então é isso, a Kátia Rê vai soltar a abertura e após essa abertura eu começo aqui com vocês, tá? Mas é claro que antes de ir em frente, você que ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal Ativa o sininho de notificações pra não perder nada do que vai rolar aqui Feito tudo isso, agora sim, bora pras nossas indicações de hoje A Sentinela Mais uma aposta forte da Netflix, lançado em 5 de março de 2021 No gênero ação e suspense, com 1 hora e 20 minutos de duração Esse longa francês pesadíssimo, conta a história de Clara, interpretada pela atriz Olga Kurulinko Uma militar lésbica de 33 anos de idade, recém-chegada do campo de batalha da Síria Que traz fantasmas de seu passado recente, porém que além disso, descobrirá da pior maneira possível Que sempre há espaço para mais traumas na vida E que infelizmente, a tal paz que buscava e acreditava esperá-la em casa, ao lado da família onde passa a morar Ao fim de sua missão, está longe de existir Inicialmente temos uma impressão errada da trama Nos primeiros 30, 40 minutos, pensamos se tratar unicamente de uma soldada internamente marcada pelas coisas terríveis Que testemunhou e sentiu na própria pele O que certamente nos deixaria numa zona de drama interminável No entanto, não demora percebermos que é ainda pior Pois somando a tudo, tudo que a coitada já carrega nas costas Essa também precisará lidar agora com a revolta de saber que sua irmã caçula Foi covardemente atacada por um cara rico, até então sem nome Mas que a leva a começar uma verdadeira caçada por justiça Elevando o clima a outro nível Ok, vamos lá Embora a protagonista, como já dito, seja nitidamente gay Não conte com cenas nesse segmento Até tem umas, tal, só que para nelas A sentinela é bastante barulhento e consideravelmente perturbador em alguns aspectos Então, sério, só assista se você estiver emocionalmente preparada, beleza? G, que nota você daria? Bom, sendo super sincera Considerando o real intuito da situação, eu daria 10 Exatamente, mas essa é a minha colocação Eu vou aguardar de vocês Assistam e nos fale o que acharam, combinado? Mentira, nada inocente Do ano de 2019, com exatamente 1 hora e 31 minutos de duração Tá aqui um filme que podemos classificar como muito, muito dramático E que sem sombra de dúvidas irá mexer bastante com o emocional de qualquer um que o assistir Mentira, nada inocente, tal qual já diz o título Se trata de uma grande, grande não, imensa farsa inventada por Kate Ernson E mostra não somente até que ponto alguém é capaz de chegar para manter uma história perigosamente criada Mas também como, inevitavelmente, acaba envolvendo outras pessoas nisso Sem que essas, ao menos, imaginem Kate, interpretada pela atriz Cassie Rue É uma jovem formada em dança na universidade Que, por conta de uma grave doença exposta Termina por virar da noite para o dia Praticamente uma celebridade local O problema é que ela não está doente de verdade E, embora já tenha estado num passado distante Vem se aproveitando de seus antigos exames para comover quem a cerca Obtendo, assim, algumas vantagens Punk, né? Pois é Mas como nenhum crime é perfeito E, como dizem por aí, mentiras têm pernas curtas Nesse caso não é diferente E, aos poucos, a garota se vê obrigada a repissar seus atos Nada saudáveis Pois coisas bem mais importantes que sua, digamos, necessidade insana de se manter em foco Ficam em jogo A começar por seu relacionamento com a doce Jennifer Vivida pela atriz Amber Anderson Que nem sonha que vem sendo enganada junto com todo mundo Bom, vocês já devem estar se perguntando se vale ou não a pena assistir, né? Ou se eu particularmente curti o filme Então lá vai Não é um filme ruim Pelo contrário É super amarradozinho do tipo que prende a nossa atenção Mas exige uma certa frieza Fato Principalmente se você é sensível Porque lida com questões delicadas Enfim É isso Você o pode encontrar no YouTube Mas caso precise de um help para procurar Como sempre O nosso e-mail está aqui na descrição do vídeo, ok? O nosso e-mail está aqui na descrição do vídeo, ok? E aí, curtiram? Algum desses filmes aí você já tinha assistido? Se você já assistiu, comenta aqui embaixo Dá aquele spoilerzinho saudável Para a galera saber o que esperar desse filme, combinado? Então no mais é isso Sugestões, dicas, pedidos, enfim De vídeos, já sabem O nosso e-mail está sempre aqui embaixo Então é só mandar e-mail para mim Ou mandar e-mail para a Rê Ou mandar e-mail para a gente Mandar direct no nosso Instagram Também está aí Então até o próximo vídeo Beijo meu Beijo da Kátia Rê Beijo Ela estava distraída Tchau, beijão Até o próximo vídeo Tchau, beijão Tchau, beijão Tchau, beijão Tchau, beijão Tchau, beijão